Onde a mãe que a mãe já me falou Não sabe o nome, não sabe o que eu sou Bota que os erros no meu pai, o seu pai Pegue a mãe, não passa a cor fazer sol Eu rito, arrasta bem, quando eu já me ver Estou aqui em casa, e eu se esforro e me solou E não me deixou, e eu não sei entender o que eu sou Eu rito, arrasta bem, quando eu já me ver Estou aqui em casa, e eu se esforro e me solou E não me deixou, e eu não sei entender o que eu sou E não me deixou, e eu não sei entender o que eu sou E não morreu, e eu não sei entender o que eu sou Mais uma vez, o seu pai chafou E o meu Deus, o seu pai chaná na China E não me deixou, e eu não vou, e eu não vou Agora tudo, não me deixou, e eu não vou Meu coração, meu coração, meu coração Eu não estou, mas eu não vou chorar Neste meu pai, neste meu tente Com a nossa, nossa história, sim Com a sua, minha mão Tudo, meu coração, meu coração Coração vagabundo Te dei um conto pra você morar Carolina! Corrindo aquele tempo Quando eu adoro Seu amor A gente sempre se canta Cada vez mais apaixonados Eu lembro daquele dia Alguém vem a desabraçar Toda dia que passava A gente me mastigava Vamos sempre apaixonar Por que acermos tanto Tantos beijos com carinho Entregamos corpo e alma Um pro outro com gentilho Toda a sua madeira é forte É batreiro de noção Tantos beijos com carinho Tantos beijos com carinho Tantos beijos com carinho Tantos beijos com carinho Lívia, cozinha de fogo e brilha de amor Sucesso é boa!